Música 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 Família, seja bem-vindo ao canal da Priscila Mello, mãe do teu Já vai deixando o like, escrevendo aqui embaixo no canal Se a inscrição tá chegando agora Volte sempre antes de iniciar aí mais um vlog Roda a vinheta aí Produção Música 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 Família, eu tô gravando pra vocês aqui Numa segunda-feira, então já vai Já tá iniciando aí uma semana E não tem como vocês conseguirem ver Num vlog, mas já está Chuviscando, tá um tempo um pouco Frio, eu vou deixar teu somel na escola Primeiro dia de aula, quer dizer Teu somel hoje vai voltar a estudar, que ele tava de férias Como eu já falei com vocês Ficou de férias apenas duas semanas Então vou deixar ele na escola E vou lá naquele outro bairro Vou tentar também Eu não sei, mas eu conversei com a minha Eu não sei se a minha amiga vai Mas eu marquei com ela Não sei se pelo fato de que já tá chovendo Se ela vai conseguir ir Mas eu chamei ela pra tomar um café Ela pra conversar, bater um papo Porque eu falei com ela Infelizmente Tem pessoas que A gente não tem aquele Contato, aquela amizade Pra gente sentar pra tomar um café Mas quem a gente ama Quem a gente gosta A gente tem que valorizar Aproveitar enquanto nós estamos vivos E sentar pra tomar um café E falei com ela, amiga Se você puder ir Porque você tá sempre ocupado Eu também, né? Na minha correria da vida Todos nós somos ocupados Mas imagina se a gente Sempre inventar alguma desculpa Pra gente não encontrar os amigos Pra não entrar em contato Pra não ligar Pra não mandar um zap Não é verdade? Então eu estou valorizando mais As amizades realmente são poucas E as que restaram E as que não servem pra mim Deus já tá tirando do meu caminho Graças a Deus Vamos parar de conversação Vamos acompanhar esse vlog Até o final Eu vou tomar o suco rapidinho Que ainda vou pentear meu cabelo Fazer uma maquiagem aqui Que eu tô sem make Eu gosto, como eu falei pra vocês Eu gosto de colocar uma coisa bem simples Mas também gosto de sair arrumada Não gosto de sair de qualquer maneira Vou tomar o suco aqui Hum, tá quente Mas não posso tomar gelado Ninguém merece Mas tá bom A vitamina C Não precisa ser gostoso o suco, né? Mas tá esquisito Hum, nossa Acho que eu botei pouco açúcar Vou colocar mais açúcar aqui, família Daqui a pouco eu volto falar com vocês Não sai daí não Até daqui a pouco Eu vou falar com vocês aqui bem rápido Pra não estar com o celular aqui na rua Tô quase chegando aqui no outro bairro Tô caminhando como sempre Como eu mostro pra vocês Tava chuviscando, como eu disse Mas eu achei que ia chover mais Mas graças a Deus não choveu Pelo contrário Eu tô aqui com essa brusa Ela é um pouco fina Tô morrendo de calor Trouxe casaco Mas não vou nem usar Porque eu sou muito calorenta Então vamos lá Que se der Se o meu celular não descarregar Eu mostro pra vocês um pouquinho Vamos mostrar pra vocês A Chiquinha lá Tá fazendo Vai fazendo propaganda Do Balogia de Móveis Muito engraçada a menina De Chiquinha Dança, fala um monte de besteira Engraçada A Chiquinha, ela tá bem moderna Olha isso Eu tô aqui nesse negócio de tempero Aí tô comprando alguns aqui O moço tá ali pesando Vou comprar aqui esse tempero De Edu Guedes Esse limão pepper Porque sempre as pessoas falam também No YouTube Eu vou experimentar E vou pedir orégano também Que é muito bom Aqui, família Variedade de coisas Tem a mix Aperitivo Tem várias coisas Castanha de caju Castanha da Índia Várias guloseimas aqui Olha aqui Pra quem gosta de vinho Hum, que delícia Olha aqui Pra botar no doce Aí tudo de bom Tenta ação Muito bom, né Vou agora passar aqui no caixa E vou pagar Família Olha que eu encontrei Minha amiga do coração Neisiane Ela é da minha igreja Da CCB Ela tá um pouco tímida Você não acredita Eu fiquei esperando ela Um tempão Porque eu falei assim Ah, eu vou embora Ela não vai vir mais não Sabe por quê? Meu celular, como sempre, descarregou Porque tá ruim a bateria Como você já sabe Quando eu tava quase indo embora Eu falei Ai, tadinha Se ela chegar Ela vai ficar esperando lá Só vai ficar lá Me esperando Coitada Veio de longe Aí, graças a Deus Quando eu tava indo embora Ela chegou Parou muito nada Desce na minha frente E falou Amiga Aí ela fica me elogiando Ela fica falando que eu sou linda Aí eu me sinto o máximo Como se eu fosse Mas tudo bem Deixa quieto Aí, por um milagre Você não sabe Tirar essa garota de casa É uma dificuldade Porque ela fala Que tá cansada Que tá não sei o quê Que tá com dor de cabeça Que tá gripada Mas graças a Deus Hoje não tá chovendo Você pode ver lá fora Não tá caindo chuva de canivete E por um milagre A gente se encontrou E vocês perceberam, né Que esse aqui é o ponte Da amizade Ou seja Eu encontrei com a amiga Damiana aqui Nesse mesmo lugar E agora eu tô Encontrando com a minha amiga Neisyane Minha amigona, né Nota mil Eu tava aqui conversando Com ela um segredo aqui Eu falei Pera pra não contar pra ninguém Nem pra vocês Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Neisyane Se você falar Se você falar com alguém Você vai ver só Em off Deu me perdoa Deixa quieto Mas tudo bem, família A gente tá aqui Vamos degustar aqui Esse lanchinho Onde o lanchinho sempre Não é nada demais, né Eu pedi pra colocar aqui Nesse copo aqui Descartável Porque eu tava falando Com a minha amiga Que eles colocam Numa xícara muito pequena E fica transbordando Fica assim Muito ruim De colocar açúcar Aí aqui também tem Um suco de manga Com maracujá Que é uma delícia Que eu sempre peço Aqui tem pãozinho de queijo E aqui também tem Um salgado integral Porque nós estamos de regime Né Nós estamos de dieta Então Ela tá rindo aqui É queijo Minas Não Eu acho que é frango Frango com requeijão Se eu não me engano Vamos parar de conversação Nós vamos degustar aqui E daqui a pouco Eu falo mais com vocês Nossa, isso Nossa Viu? Pede um like aí minha amiga Pede aí Faz um like aí gente Bora ajudar amiguinha Bora se inscrever E chamar os amiguinha Deixa eu aproveitar Minha amiga mais um pouco E daqui a pouco Já é hora de ir embora De buscar até o Samuel Mas foi um prazer amiga Te reencontrar Da próxima vez Você vai lá em casa Eu gravo de novo Mostro pra vocês Tá família Um beijo Fica com Deus Até daqui a pouco Minha amiga disse Que vai me levar aqui Nesse Cheirimbão Emporo Mineiro Ali tem um café com chantilly Minha amiga adora café com chantilly Eu falei Qualquer dia desse Nós vamos vir aqui Marcar pra poder Tomar um cafézinho com chantilly Se bem que eu conheço outro lugar Aí eu falei pra ela Que eu vou levar lá Na próxima vez Que nos encontrarmos Voltei aqui Cheguei em casa Não consegui gravar muito Pra vocês Meu celular descarregou Mas eu consegui gravar No celular da minha amiga E aí se eu conseguir E eu amei E eu amei E eu amei o que eu comprei Eu acho que eu acho que eu acredito Eu acredito que vai dar certo Então eu comprei Essa tigela Que bonitona Eu vou tirar de perto Então o Samuel Vai estragar Eu comprei outra colher de pau Essa aqui é a menorzinha Porque a minha Outra que eu tenho Vou jogar fora Então o Samuel Tá na minha frente Quase não dá pra falar com vocês Mas tudo bem É pra atrapalhar Que ele faz isso O Samuel Ninguém merece Então o Samuel é desses Ele quer mexer Ele quer ver o que tem Ele é curioso toda a vida Com essa lã que eu comprei Essa lã vermelha Uma roupinha pra Sofia E também vou fazer Se der certo Eu vou fazer também pra vender Então é uma boa opção também Pra quem gosta de atesanato Como eu De crochê Tricô Essas coisas Aí essa daqui É uma linha mais fina Amarela Que eu vou fazer Um porta galão Pra minha avó Minha avó Eu tinha pedido um tempinho Faz mais de um mês Só como eu tava muito ocupada Tava doente também Como você já sabe Então infelizmente Eu não consegui fazer Sem encomendamento Tem muita coisa Como eu mostrei pra vocês Eu fui na casa do tempero Então eu comprei Como eu mostrei pra vocês Eu comprei Orégano Bastante Eu comprei quase 100 gramas Deu muita coisa Até estraga aqui em casa Comprei Limon pepper Eu acho que é isso Todo mundo fala Desse tempero Maravilhoso E pra finalizar O tempero Do Edu Guedes O famoso Tempero Do Edu Guedes Então é isso Eu queria mostrar pra vocês Pra finalizar também Esse vlog Abençoado Se gostou Não esqueça De deixar um like Se inscrever aqui embaixo No canal Se você é inscrito Tá chegando agora Volte sempre E eu vou mandar Um beijo Pra todo mundo Que me acompanha Minha amiga Clara Helena A minha amiga A minha amiga Também Maria Tantas outras Que acompanham O nosso canal A minha amiga Fátima Oliveira Mãe também Que assiste o canal A minha irmã Minha cheia de São Paulo Também Que ela sempre assiste Nunca comenta E minhas outras amigas Também Amiga Neisiane Amiga Pretinha Tantos outros Que me acompanham Não tem como falar Todos aqui Mas o que eu lembrar No próximo vlog Eu mando um beijo também Um abraço Continue acompanhando Aí o nosso canal Que Deus abençoe A vida de cada um de vocês Ó Um beijo no coração de vocês Fique com Deus Até o próximo vlog Tchau